Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. A nossa videoaula de hoje se insere nas discussões dessa semana sobre as particularidades da administração pública brasileira e suas relações com a nossa cultura. Como vocês já sabem, a cultura organizacional, seja no setor público ou privado, ela ocorre sempre num contexto sociocultural, ela não é isolada, a organização não acontece no vácuo. Então, a organização é sempre, de alguma maneira, influenciada por esse contexto sociocultural. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma palavra que está na boca do povo quando a gente fala de expressões culturais brasileiras, o chamado jeitinho. Você já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Será que ele existe mesmo? Será que ele influencia o funcionamento das organizações públicas no país? Você já ouviu falar no jeitinho? Claro. O que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é a famosa malandragem, né? Fura a fila, interpretar a lei do jeito que bem entender. Você já usou o jeitinho brasileiro? Já viu alguém usando? Eu tenho uma situação que eu vivi, quando eu jogava tênis, eu viajava muito pra competir. E na escola que eu estudava, tinha que ter um percentual de 75% de presença. E, obviamente, eu não tinha. E aí, a coordenadora deu um jeitinho pra eu passar de ano mesmo não tendo esse 75% de presença. Jeitinho. Você já ouviu falar no jeitinho? Jeitinho brasileiro? Bastante. O que é o jeitinho brasileiro? É você se aproveitar de alguma forma de atividades no serviço público, algumas ações. Você tem algum exemplo de jeitinho que você tem usado, que alguém tenha usado? Tem no serviço público, eu já fiz servidor público. Então, eu corria muito de, às vezes, de colegas iriam ao meu trabalho e, de certa forma, eu acabava atendendo eles furando uma fila ou atendendo, dando prioridade a eles, ao invés de dar a outras pessoas que estavam no fim. E você? Já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Já ouvi falar no jeitinho brasileiro. Estou sempre ouvindo e, pelo visto, estou sempre vendo também acontecer o jeitinho brasileiro. E o que é esse jeitinho brasileiro? Bom, eu acho que é uma saída mais fácil que as pessoas tendem a procurar, algo que talvez não seja por próprio merecimento, algo mais fácil, uma saída mais fácil, um atalho nem sempre, nem sempre ético. E você teria um exemplo para me dar? Bom, o exemplo atual que está fervendo aí é a política brasileira, né? A corrupção que a gente está vivendo por aí. No serviço público, a gente vê bastante isso. E no privado também, né? Porque a tendência é a gente achar que só o serviço público é corrupto, é antiético, mas no privado também tem muita coisa, como a sonegação de imposto, os contatinhos, né? Que sempre priorizam um certo grupo. E assim vai o jeitinho brasileiro. Você até pode nunca ter usado o jeitinho, mas certamente já ouviu falar de alguém que passou por uma situação em que alguém pediu alguma coisa ou que precisou dar um jeitinho. Certamente aconteceu alguma situação assim com você, ou você ouviu falar de alguém. Em geral, o jeitinho é colocado em prática quando surge alguma situação cotidiana difícil ou inesperada, que demanda criatividade, esperteza ou improviso. Como em geral essa situação prevê uma quebra na regra, ela possibilita um comportamento muitas vezes considerado ambíguo, uma zona cinza, que está entre o certo e o errado. Por exemplo, imagina que você está numa fila para um atendimento numa organização pública. Vamos imaginar uma secretaria de uma universidade. Você tem vários documentos que precisam de assinatura e alguns deles demandam explicação sobre o que se trata. Logo depois de você, entra uma moça que também precisa de assinatura, mas é em um documento só. Você vê que ela está atrás de você na fila. Ela, percebendo que o atendimento está um pouquinho demorado, olha o relógio e verifica que são quase 19 horas. E ela tem uma prova exatamente naquele horário. E aí ela olha para você e te explica a situação pessoal. Que ela tem apenas um documento, que a demanda que ela tem na secretaria é rápida, que ela está com muita pressa porque vai ter uma prova daqui a uns minutos. E aí pergunta se teria problema se você desse um jeitinho e deixasse ela passar na frente na fila. Aí você para, pensa e fica com pena da situação da moça. Você entende que o atendimento da secretaria é mesmo demorado naquele horário. E aí olha a sua pasta cheia de papéis com coisas para resolver e vê que ela está com uma fina folha de papel A4 na mão. Aí você imagina que no futuro algo parecido pode acontecer com você. E talvez você dependa de um favor de alguém. Então olha para a moça de novo e deixa, enfim, ela passar na frente na fila. Está dado o jeitinho. Segundo o antropólogo Roberto da Mata, que é um estudioso da cultura brasileira, o jeitinho brasileiro pode ser visto como uma espécie de estilo de navegação social. É um sistema muito calcado na realidade das pessoas por aqui. Muitas vezes esse jeitinho é associado a uma imagem de criatividade do povo brasileiro. Que seriam pessoas que conseguem, mesmo em situações de muita adversidade, desenvolver a capacidade de reverter a ocasião em seu favor. Isso seria essa criatividade. E aí essa é uma conotação positiva do jeitinho. Só que o jeitinho, ele sai de uma situação, de algo que não pode, em tese, como por exemplo, passar na frente de alguém na fila para um atendimento, enfim, isso é considerado errado. E vai para um misto de pode ou não pode, aquela área cinzenta que eu falei um pouquinho antes. Então quer dizer, mesmo sendo errado, eu posso pedir ou alguém pode pedir para mim para passar na frente, enfim, porque é considerado uma situação extra, uma situação atípica, em que alguém de fato está precisando de uma ajuda. É uma situação pessoal. E aí, claro, poder, poder, não pode. Mas eu fico com pena ou a pessoa fica com pena e acaba deixando a pessoa passar na fila. Então quer dizer, ele também pode ter uma conotação negativa, porque ele está rompendo com uma regra, ele está quebrando algo que devia ser feito em prol de algo que, em tese, não seria permitido. E aí eu pergunto para vocês, então qual é o limite do jeitinho? Se ele envolve necessariamente uma quebra de regra, como passar na frente na fila, qual é a diferença entre uma situação em que eu peço para passar na frente de alguém, enfim, num atendimento qualquer, e uma outra situação em que eu peço para o meu processo ser analisado antes? Ou porque eu pedi com jeitinho, ou porque eu conheço a pessoa que está atendendo, ou porque eu estou em tese com pressa, ou porque eu tenho necessidade. Qual é a diferença entre uma situação e outra? Essa ambiguidade no comportamento, e no que é considerado certo e errado, é tido por alguns autores como um aspecto cultural presente no Brasil. E esse aspecto pode, em determinados contextos, ser utilizado não só como um simples favor, como uma forma de quebrar normas sociais, por exemplo, como furar fila, enfim, mas ele também pode ser usado como uma forma de driblar a lei, porque a gente está falando de um contexto de quebra de regras. E ainda assim, muitas vezes é visto como um jeitinho. A antropóloga Lívia Barbosa se dedicou por muitos anos a estudar as manifestações do jeitinho na cultura brasileira. E aí, segundo ela, o que é considerado jeitinho não é estabelecido de forma muito clara. Agora, ele se dá numa linha contínua em que, de um lado, pode se confundir com um simples favor, como pedir para um colega que entrega um trabalho, como você, sei lá, por você ter ficado doente, alguma situação assim. Mas, no outro polo, ele também pode se confundir com corrupção, que é pedir para um colega que te dê as respostas de um determinado trabalho que ele já fez. Quer dizer, tudo é quebra de regra. Qual é a diferença entre um e outro? É aí que essas características de ambiguidade podem fazer com que o discurso da pessoa se descolhe da sua prática. Ou seja, a gente pode perguntar para uma pessoa se ela é contra a corrupção. E aí, muito dificilmente a pessoa vai responder que é a favor da corrupção. Em geral, a pessoa vai dizer que é contra. Só que aí, quando a gente confronta essa pessoa com uma situação em que ela falsificou, por exemplo, um comprovante de matrícula para pagar meia entrada no cinema, é possível que ela apele para o lado emocional. Dizendo, por exemplo, que ela estava precisando, ou que estava sem dinheiro, ou que o ingresso do cinema é muito caro, ou ainda, talvez, uma justificativa muito famosa que a gente costuma ver, do tipo, todo mundo faz. Para alguns autores, essa gramática ambígua do jeitinho, essa característica que eu falei agora há pouco, ela tem forte apelo entre muitas pessoas. E está muito relacionada a uma certa tolerância que é vista como uma característica cultural, vamos dizer assim, uma tolerância à quebra de regras, exatamente por conta desse apelo que a gente costuma dizer do todo mundo faz, então eu vou fazer também. E aí, é bem importante dizer que a corrupção, seja ela institucional ou na esfera pessoal, ela não é exclusividade e nem invenção brasileira, como tem muita gente que acaba dizendo. A gente tem escândalos de corrupção envolvendo políticos, por exemplo, no mundo inteiro. Não é uma coisa que acontece só por aqui. Mas aí a gente pode perguntar, por que será que a gente fala no jeitinho brasileiro? E não fala, por exemplo, no jeitinho canadense ou no jeitinho alemão? Será que no Canadá ou na Alemanha não se quebram regras? Lá as pessoas não agem contra a lei? O antropólogo Roberto da Mata nos dá uma pista sobre isso. Ele diz que talvez o que possa nos diferenciar e aí fazer com que a gente fale em jeitinho brasileiro e não em jeitinho alemão ou canadense, é talvez não só a prática da contravenção, que é algo que acontece em outros lugares também, mas uma relação peculiar que a gente tem com essa contravenção, com essa quebra de regras. Enquanto em alguns países as pessoas costumam evitar a quebra de regras ou evitar expor essa quebra de regras num círculo pessoal mais íntimo, enfim, as pessoas não expõem isso, elas não falam, elas se envergonham da quebra de regra. Para muitos brasileiros, a quebra de regra é em benefício próprio, fazer alguma coisa contra a lei ou contra uma convenção social, é considerado um valor. Então, essa questão de valorizar a quebra de regra, de ver, por exemplo, quem faz uma prova numa sala de aula em que o professor está desatento e não cola, ela pode ser vista como uma otária, porque o professor não estava prestando atenção e ela não aproveitou a oportunidade para colar. Aquele que se aproveitou da situação e fez alguma coisa proibida simplesmente porque teve chance ou porque todo mundo estava fazendo, ela muitas vezes pode ser tida como esperta. E aí, como é que a gente pode cobrar alguém, um político, um gestor ou qualquer pessoa, por um erro que eu só não cometi porque eu ainda não tive a chance? Complicado, né? Então, alguns autores apontam que uma alternativa para pensar o jeito e a corrupção no Brasil é justamente trabalhar na gente mesmo essa relação ambígua que a gente tem com a contravenção. A gente nunca vai ter fiscalização para tudo e todos. Isso é fato. A gente também já viu que não adianta sair criando lei, porque a lei não necessariamente vai fazer com que as pessoas tenham esse ou aquele comportamento. E aí, é interessante pensar que se a gente está tão insatisfeito com as práticas de corrupção no Brasil, um caminho pode ser, por um lado, o controle social, em que as pessoas estariam mais atentas aos seus próprios atos e aos atos dos demais, daqueles que, de alguma maneira, influenciam a vida ou que estão próximos a ela e, por outro, a introjeção de valores comunitários, compreendendo que as nossas ações pessoais, elas se refletem no bem-estar da comunidade de forma geral, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, o que a gente faz tem consequências. Então, bom, o que a gente tinha para falar sobre jeitinho muito brevemente era isso. Eu agradeço a companhia de vocês nessa videoaula. Eu espero que ela tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho sobre esses aspectos culturais vestidos como brasileiros, né? Que a gente costuma falar no dia a dia e esses aspectos estando tanto dentro como fora das organizações. A gente tem que considerar, como eu falei, né? Que as organizações, elas não acontecem no vácuo, elas acontecem dentro de um contexto sociocultural e que isso ajude também vocês a pensar a prática cotidiana, pessoal e profissional. No final do vídeo, quem se interessar um pouquinho mais sobre esse tema pode dar uma olhadinha nas referências de algumas indicações de leitura e aí se informar um pouco mais sobre essa questão. Boa semana para a gente! Boa semana!